Velho, eu acho que eu já cheguei a trocar ideia com você uma vez, mas foi pouco também Vê se você lembra de alguma história da Aure aí, algum dia que ele colou lá Um cara que eu sou muito fã, mano, muito fã, você tem foto com ele Eu falo que, puta, esse cara eu queria ter conhecido, mano, pessoalmente Ter trocado uma ideia, ter trocado essa ideia que a gente tá trocando aqui Que é o Sabotage, velho Enfim, eu sou fã demais do Sabota, tá ligado? Eu sou tudo ao contrário, tipo assim, os caras... Mano, respeito pra caralho o trampo do Racionais Os caras tem uma energia, mano Você fala, mano, que doideiro Só de estar na frente do show dos caras aquele dia, vendo o público entrando ali Aquele dia lá que... Sim, sim, eu lembro Então, você já fala, mano, os caras são embaçados Você vê entrevista do Brawl, do KLJ, sozinho, do Ed Rock Não importa o... mano, não importa o membro Não importa o membro do Racionais Você vê uma entrevista dos caras Ah, acho que eu vi... a gente assistiu... a gente chegou ao produtor A gente chegou a ver o Racionais lá na... aqui na... aqui na... na Red Bull, não, não, né? Eu vi pela TV, eu vi online mesmo Foi no YouTube Hã? Não é o Gabau? Não é o Gabau? Não, não, tô falando entrevista lá que eles deram na Red Bull, velho Você vê entrevista do Racionais, mano, não importa se eles estão sozinhos, se eles estão juntos, mano É uma energia... é que nem o Projota falou lá no Big Brother lá, pro moleque lá Sim Falou, mano, quando o Racionais... quando o Mano Brawl fala, eu escuto, velho É isso aí É energia... o Dexter é outro cara que eu acho que tem essa pegada também, tá ligado? Puta, no dia que o Dexter vier... outro cara que... mano, é que ninguém teve a oportunidade de conhecer... Poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer como você conhece e como ele esteve em um projeto meu lá que eu nem falei, né? Daqui a pouco eu falo quem sou eu lá, mas a intenção aqui não é essa, a questão aqui é trocar ideia Didier Luciano Mano, que vibe foi recebê-lo em casa, velho Eu sou fã do Luciano Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, é... eu tinha um projeto chamado Open Doors Com um brother chamado Eric Elder A gente fazia na minha casa lá na Vila Carrão, né? Era lá na Vila Carrão, lá durou uns... um ano Um ano? Tem até o vídeo no YouTube, né? Tem De uma apresentação do Luciano Eu acho que o YouTube não travou Eu acho que o... É, deve tá lá Se não tiver, tá em uma outra plataforma lá, mas... É outro cara que, mano, que energia da hora trocar ideia com o cara, pessoal Não tô falando nem do talento Do Racionais, dos caras, do Sabotage É a energia do cara, mano Você vê que os malucos são pra frente, tá ligado? É daqui pra frente Que nem você, Ney Sim 25 anos, você mexe no Instagram e tal É energia pra frente, mano É energia pra trás Pode ver E aí, enfim Depois de todo esse textão Conta pra mim, velho Sabotagem Quem que é esse cara, velho Como que ele era? Quantas vezes ele colou na loja lá, mais ou menos? Mano, ele colava direto lá Porque... Foi bem na época É... Uma época que ele ia muito lá Foi até antes de sair o CD dele O Rap é Compromisso Sim, sim Ele colava direto lá na galeria Porque ele fazia aquelas trancinhas dele Lá na... 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 Na cabeleireira de frente Dali, onde era gringos Ah, tá Aí ele colava lá direto Ficava lá trocando a ideia comigo Com a Caverna Era um cara também, mano Muito pra frente Assim, você vê que... Ah, fez filme, né, mano Fez, enfim Sim Várias paradas, né, velho E outra É um cara... Fez uma música com rock Ninguém fazia, né, Ney? O Rap até então Naquela que eu não fazia, né Você que tava bebendo Ele era um cara divertido, sabe Era um cara... Sabe, esses caras... Não metiam... Não metiam a mão de malandrão É, não tinha Ele era um cara divertido Dava risada É... E uma situação que eu não me esqueço É... Toda vez que ele colava lá Ele pedia pra ver o... Na época era VHS Não existia nem DVD Mas vendia VHS Sim, sim O VHS na época Que era... Vendia muito Do show do... O Smoke Tour Aquela turnê do Dr. Dre Ah, Dr. Dre Snoop Dogg Ice Cube E o Eminem Que tem o símbolo da... Isso, é A turnê da maconha Pode crer A turnê da maconha Pode crer E ele... Toda vez que ele colava lá Ele pedia Mano, coloca o DVD Lá na parte do mercadinho Que é a parte que o... Que rola um... Um assalto no mercado Ah, sim Aí na hora que sai o tiroteio Entra o... O pessoal tá tudo assistindo No telão, né? Sim Aí acaba o tiroteio O Dr. Dre E o Snoop, né? Pega o cara, né? Mata o cara Sim Aí eles jogam a arma assim Entra, sai do... Do mercadinho Na hora que eles... Sai da porta Eles entram no palco Aí entra... Ah, tô ligado Entra o The Next Episódio Sim Até o... É da hora Todo mundo que assiste aqui Ali se arrepia Sim E eu tenho essa lembrança dele Porque ele colava lá e... Mano... Coloca o DVD lá do... Da parte do mercadinho Lá pra me ver Ah, tá E mano, aquilo ali arrepia, né? É mesmo, velho E ele é da hora Então, essa... Essa a gente trocando ideia rapidão Você não tinha falado essa A gente tem o... Tem foto com ele lá, né? Dentro da Gringos Sim E pela foto você já vê o que o cara era A alegria Você vê ele tirando foto Ele fazia umas poses Umas poses, né? E era ele, tá ligado? Ele que falava Não, vamos fazer... Tá ligado? Vamos fazer desse jeito É, tem uma que ele tá assim, né? Fazia umas poses louca Com ninja, né mano? Isso, é O cara era muito louco mesmo E depois ele... Né, mano? Graças a Deus Ele teve o... Né? Depois que ele lançou o disco Ele teve vários convites Ele soube aproveitar Fez filme Né? Porra Foi na Globo lá No Altas Horas Junto com o... Com o mano lá do... Do Titãs Que na época eles fizeram o Invasor, né? Ah, é o filme, né? O filme Invasor E também tem no YouTube Muito louco, cara Mano Eu acho que... O que ele fez naquela época assim, cara Se ele tivesse entre nós ainda Hoje ele... Com certeza ele tinha um... Ele estaria aí com... Com uma estrutura pesada dele Uma empresa de... Relacionada à música mesmo Sim Vendendo os produtos dele Tá ligado? Eu acho que... Eu acho que o... Sabotage Se ele estivesse vivo, velho Ele ia ser, por exemplo Muito maior do que o MC da E, mano Isso, é Porque, mano Racionais, eu acho que pra mim É um bagulho que... É um quadro, tá ligado? Os caras... Os caras é outro naipe Não tem igual, assim Não tem igual Não dá pra comparar, né? Vamos colocar o Sabotage No meio dos outros caras Sim, sim Que é um cara sozinho e tal Eu também penso nisso Eu acho que ele seria... Mano, um cara tipo emicida Que ele iria ter uma estrutura semelhante A que o emicida tem hoje, saca? De... Que ele já era um cara que já tinha uma mente de empreendedorismo E empreendedor, né? De... Você vê, o cara fez um curso ali Fez um filme Um cara que não... Pô, eu não vou ficar parado só no rap Eu vou... Aonde abrir a porta Eu vou cair pra dentro e vou desenrolar E ele era... Ele era isso O cara era muito desenrolado Muito pra frente Eu... Eu... Mano O que eu estudo de rap Não é o suficiente pra saber Se na época Alguém tinha gravado com o Rock Que nem ele fez Porque ele gravou com os caras lá do... O Charlie Brown, né? É, não é nem o Charlie Brown Acho que tem outra banda, mano Que ele gravou tipo um hardcore mesmo Os bagulhos pesadão Não era nem o Charlie Brown, mano Você vê que... Eu acho que os caras... É, então, entendeu? Eu acho que os caras não tinha... Não tinha ainda... Não tinha ainda... É... Gravado Acho que com... Mano, com alguém do Reggae Eu acho que ele tinha gravado também Se eu não me engano Enfim, ele tinha feito... Além dos filmes, né? Fora do filme que ele fez e tal Ele gravou também no disco do... Saiu um single Do Mars Attack Versus Que depois viu até raro Um saiu em vinil, um single Ele participou também E a... E tipo, ia trocar de ideia com ele, mano? Ele falava muito do que? Ele falava... Às vezes ele chegava a trocar ideia de algum assunto específico Filme, desenho, sei lá Porque ele curtia a cultura, né, mano? Ele assistia Sim, sim Ele gostava de desenho pra caramba, parece Se eu não me engano Segundo os documentários e tal É, o documentário dele é bem louco Eu já assisti já Sim Ah, mano, ele falava mais de música mesmo É, né? Dos rap O cara era... O cara era muito da hora Muito louco mesmo É, né? Muito, muito louco Nossa, foda Pena que, né, mano? O cara foi embora muito cedo, né? Lançou um álbum Virou um clássico E, mano, Sabotage hoje é... Né? Vamos comparar ele É tipo o Tupac, tá ligado? É, exatamente Ele é o Tupac do Brasil É, não tem outro adjetivo, velho É, não tem outro adjetivo, velho Que conhece, né, óbvio Os caras apresentam o rap nacional, né? O rap brasileiro pros gringos Sim Ele apresenta Racionais RZO, tá ligado? RZO, mano RZO E, mano, e não tem um gringo que não... Não curta Não, não... Os caras contam a história do Sabotage Todo mundo quer saber, mano Todo mundo quer ter a obra dele, tá ligado? Quer ter o disco, o CD Porque o cara foi muito pra frente naquela época, né? ん p인지 B A B B B B Legenda por Sônia Ruberti